Em tempos de redes sociais, a importância da imagem escalou o novo degrau. Padrões de beleza são constantemente divulgados e acabam se tornando alvos de uma grande parcela da população no mundo. O Brasil segue essa tendência em busca do corpo ideal. Esse padrão vai se configurando ao longo do tempo através da cultura que muda. Anos 2000, anos 90, essa magreza era muito pedida pela mídia e atualmente já essa transição está acontecendo para uma transformação de um corpo mais musculoso. O Brasil é o segundo de ranking de cirurgias estéticas, então isso mostra o quanto nós vivemos dentro de uma cultura que favorece, incentiva essa busca incessante pela magreza ou pelo perfil corporal bem desenhado. Com o objetivo de perder peso, várias dietas e remédios se popularizaram. A medicação do momento é a Ozenpik, que é indicada para tratar a diabetes méritos tipo 2, mas que vem sendo usada principalmente para fins estéticos. O custo do medicamento pode chegar a quase 1 mil reais e dispensa receita médica. No entanto, o endocrinologista Leonardo Maia enfatiza a importância do acompanhamento de profissionais da saúde para definir os objetivos do paciente e a necessidade do uso de remédios. Sempre que for ser utilizado essa medicação, que é uma medicação excelente e segura, mas que seja acompanhado de um profissional e preferencialmente um profissional que já tenha o manejo adequado dessa medicação. Porque atualmente o que a gente está vendo, infelizmente, é a prescrição de medicações como essas, até mesmo por profissionais médicos, mas sem o conhecimento adequado e de forma aleatória. Além disso, efeitos colaterais da medicação vêm sendo estudados. Essa medicação tem efeitos colaterais? Primeiro, tem. Tem efeitos colaterais conhecidos e tem efeitos colaterais que nós estamos descobrindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma medicação relativamente nova. Quando a gente faz pesquisa para uma medicação, a gente usa uma pequena população e, às vezes, depois, quando a gente usa na população geral, aparecem efeitos colaterais que a gente não conhecia e estão aparecendo alguns efeitos colaterais. A psicóloga Lívia Carvalho explica que a busca desenfreada pelo corpo perfeito pode ter raízes no campo da mente, desde a distorção da imagem corporal a outras condições psicológicas. A imagem corporal é construída ao longo da vida e é essa influência cultural, familiar, social, de percepção de si mesmo, que nós somos os únicos que não conseguimos ter uma imagem real do nosso corpo. Eu consigo ver esse celular e eu estou vendo ele de forma integral. O meu corpo, o meu próprio corpo, eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso desenhar uma imagem corporal imaginada. Portanto, ressalta a importância de buscar profissional da saúde antes de tomar uma decisão em relação a dietas, remédios e o corpo. Então, precisa que esses profissionais façam uma avaliação adequada para saber como é uma distorção, é uma obesidade, é um comportamento alimentar inadequado que não gerou alterações de peso ou corpo significativa, mas gera prejuízo. Então, a gente precisa trabalhar e o psicólogo faz essa avaliação inicial. Primeiro, qual é o teu objetivo? É esse? Então, vamos traçar visando esse objetivo, junto com a equipe multidisciplinar, junto com o nutricionista, junto com o profissional da educação física, para a gente conseguir esse objetivo.